E assim começamos essa batalha, esta batalha aqui é completamente nacional. A Michelle, que vem diretamente do Ambo. Michelle, seja bem-vinda. Obrigada, bolsa. Oitavos de final, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ok. Diretamente do Quando Cubambo, quem é finiga. Boa noite, família. Tu achas que a Michelle tem condições de vencer? Condições, não, não, não. Ela é fraca nas barras? É forte, é forte. Ah, é forte, ok. É, mas condições de me vencer... Ela bateu bem o paizão, ficamos malaicos. E aí, e aí, e aí. Bateu o paizão, acho que... Não surpreendeu? No lugar da Michelle, eu venceria o paizão. Você sabe que eu não falo muito? Aham. Domingo ele vai ver. Vou lhe dar mesmo bem. Sabe o senhor bem que isso funciona? É necessário que eu lhe ponha de volta a estudar. E o que é finiga? Vai morrer, ele já sabe. Ele já sabe. Já tá com a ciência. Lembrando que é um evento patrocinado por Banto Beto, a melhor casa de apostas. E o Nitel, a melhor cooperadora. Não foda com quem tem bebido pequeno, dá do homem que te conte. Quem é friga versus Michelle é tida como a batalha de irmãos. Porque quando Cubango e Uambo são províncias da mesma região, nós partilhamos os mesmos hábitos e costumes, até a mesma tradição. E desde então, eu vi muitos a se perguntarem se entre nós quem há de ganhar. Essa dúvida termina agora. E uma vez que estão a sair no mês da criança, vamos descobrir isso no pedra, papel, tesoura. Onde se sair pedra, ganho. E se for papel, ela perde. Sem mais tempo, vamos embora. Todos gritando comigo assim. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. E a estas horas, ela deve dar a se perguntar onde é que teria a ousadia de brincar com o público, né? Mas alguém lhe aconselha para não questionar isso de novo. Porque eu vim na RRPL com o objetivo de liderar. E vocês sabem que em Angola, liderar é brincar com o povo. Escrever essa batalha foi fácil demais. Eu só tive que fazer uma análise morfológica. Mas se alguém me perguntar se para além das barras eu trouxe mais alguma coisa, eu direi sim, táfica. Porque a minha posição aqui na Liga... Os bolsas! Com vara cutucaste, com vara vim te cutucar. Hoje vais provar do teu próprio veneno. Se na batalha passada humilhaste o paizão, eu farei questão de te fazer sentir o mesmo. Porque se com bala matas, com bala és morta. Do destino ninguém pode escapar. Baseei-me na lei do retorno e trouxe cá arma para te fuzilar. Eu trouxe cá arma para te fuzilar. Em seguida disseste, Conta, paizão. Sonhas tanto fazer parte da organização, só que já és. A atenção é que não tens prestado. Porque se beber, se beberes duas birras, ficas fly. Se aumentares mais duas, ficas logo dado. Francamente, essa tua burrice é enorme. Pergunte ao braza que eu não hei da RRPL. O gênero masculino acaba duas grades. Quem com duas fica dado não é homem. Seja bem-vindo à tua primeira batalha. Deve estar aqui com... Mas como assim a primeira? É mesmo isso, seu otário. Porque naquela eu não vi barras. Quer dizer, vi. Mas era o teu adversário. Se vieste para ser um tumor para mim, puto, esquece. É bem desnecessário. Porque se conhecesses todos os tipos de tumor, saberias que isto eu já tive no ovário. Oxi! Batalha passada rompia a Rússia. Agora o fly me metou a foder contigo que nem um rão de aguenta. Agradece porque ele sabe como é que eu resolvo os problemas de potência. Essa barra ainda não cabe na... Yeah! É justo dizer que o teu adversário eu sou perdão por falta de comparência. Então hoje eu vim te levar à falência. Pegar nessa tua carreira paupérrima e guiar na decadência. Arrancar o teu coração e quebrar as artérias. E para todos aqueles que vieram ver-me depois de me ouvir a rimar vão voltar bactérias. Assim vais dizer o quê? Que me fizeram na organização para vencer? Eu já não quero passar boa imagem para ninguém. Portanto, se eu vencer essa batalha, Jeremias, hoje à noite tem! Amém!